A LESP realiza audiência sobre os professores da categoria O do Estado de São Paulo. O encontro em ambiente virtual foi uma iniciativa da deputada professora Bebel do PT e contou com a participação de docentes e entidades ligadas à temática. A parlamentar explicou a situação dos professores e o projeto de lei complementar 15 de 2020 de sua autoria. É importante que todos entendam a que condições se submetem os professores do Estado de São Paulo, categoria O, e que agora, neste momento, se não houver um acerto na lei, poderão ser demitidos mais de 30 mil professores no final do ano. Então, nós temos que, a partir de já, botar nosso bloco na rua. Eu tenho uma proposta de lei, que é a proposta de lei complementar número 15 de 2020, que a gente pede para a contratação por tempo determinado de docentes que tratam o inciso 10 do artigo 115 da Constituição Federal Estadual e a Lei nº 16.279, de 8 de julho de 2016, e da Providências Correlatas. Roberto Franklin de Leão é secretário de Relações Internacionais da CNTE e falou sobre a ameaça de demissões. É uma luta de longa data, é uma situação que acontece no Brasil inteiro, esse desrespeito aos trabalhadores de educação, no nosso caso, aos professores daqui do Estado de São Paulo. É realmente, essa proposta, se permanecer desse jeito, é realmente a implementação da nefasta reforma administrativa, ou melhor, a reforma do Estado, como bem disse o Fausto ontem, brasileiros. Nenhum direito aos trabalhadores, nenhum benefício, um serviço público prestado de uma maneira que não atende às necessidades da população. Douglas Iso, presidente da Central Única de Trabalhadores, a CUT São Paulo, abordou a necessidade de lutar por direitos. Não são lutas separadas. Eu acho que nós temos que fazer a luta da PEC 32, que é o desmonte do Estado e o fim do funcionalismo público, mas nós temos que reunir, Bebel, as entidades. Nós temos aí na CUT o macro setor do serviço público, que reúne os servidores públicos, sindicatos da União, sindicatos da base estadual e do município. Já o vice-presidente da POSP, Fábio Moraes, pontuou a desvalorização dos professores. Estão tentando acabar com o direito de todo o funcionalismo público. E o categoria O é um pouco disso. É uma parcela da nossa categoria, que é contratada de forma precarizada. A POSP sempre se colocou contrário a essa forma de contratação, que nós defendemos uma contratação decente para todos, através de concurso público, que é a entrada pela porta da frente. Eu vou fazer articulação interna e, se Deus quiser, eu tenho ciado e querer, nós vamos conseguir aprovar uma nova lei de contratação de professor e levantar a cabeça. O advogado César Pimentel resumiu os principais pontos do projeto de lei complementar 15 de 2020. A ideia é que, para o professor ser admitido, ainda que seja por contrato, que a gente está chamando de portaria, o professor levaria apenas em questão o tempo de serviço e a experiência dele. E aí ele seria admitido, como professor temporário, nos termos que era na Lei 500. A única diferença é que, por conta do julgamento do Supremo e tudo isso, a gente precisa colocar um tempo de vigência na contratação. A proposta apresentada na audiência está em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Além disso, foi sugerida a criação de uma comissão para dar sequência aos debates. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti